Olá, eu sou a Viviane Vilela, bem-vindos a mais um programa do E-Commerce Brasil. Hoje nós vamos conversar com o Hélio, o Hélio Polito, ele é diretor de operações da Onofre Eletro. Hélio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado. Confesso que a gente estava ansioso para ouvir vocês. Mas, eu queria que você contasse para começar essa nossa conversa um pouco da história da Onofre. A gente sabe que é uma empresa que tem mais de 70 anos de história de varejo. Começou lá com saúde e beleza e hoje vende até saúde e beleza. Eu queria que você falasse um pouquinho da história da Onofre e depois nos contasse como é que nasceu a Onofre Eletro. Como é que foi essa migração? Bom, a Onofre Farmácia, todos já conhecem, tem mais de 70 anos de mercado. É uma empresa diferente no varejo, porque é uma empresa que vende muito medicamento, muita perfumaria via internet. Hoje tem 70 anos no mercado, mas tem 10 anos de internet. E hoje a nossa maior loja em faturamento é a da internet. E por ser a maior loja, tem entrega em 4 horas. Mais de 5 mil entregas por dia. Então, numa conversa com os donos, eu já tinha um conhecimento do passado com o Marcos Arede, com o Ricardo Arede. Você veio do varejo tradicional? Vim do varejo. Eu tenho mais de 15 anos de experiência, 10 anos numa grande rede, 2 anos numa outra grande rede. E aí numa conversa surgiu o desafio. Qual que era o desafio? Era verificar como nós podemos atender a deficiência do mercado. Qual que é a deficiência do mercado? É comprar e demorar para entregar. Sim. Essa deficiência na internet demora, às vezes, 2 dias, 3 dias. Você fala, mas 3 dias vai demorar? A partir da hora que você está comprando o eletroeletrônico, você está realizando um sonho. É, você compra o desejo. E o sonho você quer receber na hora. Por mais que você quer falar, putz, eu quero sonhar. Você quer sonhar e receber daqui a um ano? Não. Você quer sonhar e receber na hora? Quer receber de preferência o mais rápido possível. Não é verdade? Você está assistindo um jogo, pifou sua televisão, você pode esperar 3 dias para assistir o jogo? Não. Então, assim, num bate-papo com os donos, surgiu assim, vamos entregar em 4 horas eletrônicos, eletrodomésticos também, para São Paulo e Grande São Paulo? Ou seja, o modelo de negócio lá foi pensado e criado em cima da logística... Da farmácia. Da farmácia. Da farmácia. Falei, vamos fazer um estudo, né? Porque é muito difícil você fazer entrega em 4 horas dentro de um trânsito que é São Paulo. Isso que eu ia falar. Dentro... De tudo, né? Você tem tudo. Você tem lei de entrega, tem horas que você não pode entrar nas ruas para poder fazer entrega. Exatamente. Como é que você está trabalhando isso? Então, qual foi o formato? O formato é montar a logística própria. Ou seja, a transportadora é sua? É nossa. Então, assim, não terceirizar. Porque o terceirizar teria todos esses impensos que você acabou de falar. Tem o trânsito, tem a restrição de placa, agora tem a restrição de caminhão. Então, tem N formatos. E aí, eu falei, pera um pouquinho. Se a farma faz 5 mil entregas por dia em medicamento, por que eu não consigo fazer? São operações distintas, Hélio? Totalmente. 100% distinto. Depósito é separado. Stock é separado. O domínio é separado. O televendas é separado. O televendas são funcionários próprios? 100% próprios. Seu atendimento, quem atende é da Onofre Eletro, não da Beleza? Da Onofre Eletro. Tanto que nós não prezamos o tempo em falar com o cliente. Você tem 3 minutos para falar com o cliente. Não, não. Nós prezamos o relacionamento. Se dentro de um cliente, o cliente ligou, e eu pergunto para o meu atendente, qual o time de futebol que o nosso cliente torce? Se ele não sabe, ele vai para uma reciclagem. Porque a partir da hora que eu crio o relacionamento, eu sei o time que ele torce, eu sei a TV que ele gostaria de ter, qual o sonho da próxima compra. Então, a gente não preza, olha, você tem 3 ou 5 minutos como é normal um call center. Sim. Não, não. É o relacionamento. Só para você ter uma ideia, nós estamos com um site em 4 meses de vida. Com 2 meses e meio, mais ou menos, já tivemos o EBIT ouro. Isso demora, às vezes, 6, 8 meses para você ganhar o EBIT ouro. É verdade. Porque o nosso cliente está indo lá e falando da Onofre Eletro. Ele está lá pontuando. Ele responde a pesquisa depois da compra. Exato. E você sabe que é uma pesquisa que tem... É extensa. É extensa. Então, o cliente ir até o final... É extensa. É grandioso. Então, tudo isso foi muito elaborado para chegarmos em 4 meses de vida ao site, praticamente, e está no ponto que nós estamos. A estratégia sua, assim como de comunicação, também é ímpar. Você tem desde o site, você tem o impresso, que tem uma comunicação que fala de A a Z. Exatamente. O tipo de produto que você vende permite isso. Como é que você divulga isso? Meio marketing, como é que você faz isso? Tem duas estratégias bem claras, né? Tem uma estratégia que eu cuido da parte do e-commerce mesmo, do site. É uma estratégia focada ao site. E tem uma estratégia focada ao televendas. Porque tem muito cliente... São dois canais, então, na verdade. Porque tem muito cliente que ainda tem medo de comprar pela internet, quer ouvir a voz do outro lado. Quer saber se tem gente, né, do outro lado. Exatamente. Com quem que eu estou falando? Então, mas não é gente por medo de comprar. Mas será que tem aonde eu posso reclamar? Isso é fundamental. Se caso tiver algum problema... Com quem que eu falo? Com quem que eu falo? Então, a partir da hora que eu tenho a marca Onofi por trás, um dos pontos fortes que eu prezo muito em falar da marca, por quê? Eu cuido da sua saúde. Então, se eu cuido da sua saúde, por que eu vou decepcionar? Você cuida bem mais precioso, né? Por que eu vou decepcionar você na hora de realizar o seu sonho? É verdade. Não vou fazer isso. Então, essa marca... Até a gente brinca, né? A Onofi é tão jovem que tem mais de 70 anos. Tão jovem que tem mais de 70 anos. Boa! Por quê? Porque a marca é fundamental. Então, eu tenho duas estratégias bem claras. Quando eu trabalho em televendas, eu trabalho em merchan, principalmente em jogos esportivos. Eu tenho o Donos da Bola, que nós fazemos merchan quase um dia sim, um dia não. Eu tenho o Jogo Aberto, que nós fazemos merchan de um dia sim, um dia não. E também o Canais Aberto. Nós fazemos comercial. Essa é uma estratégia focada para o televendas, que quer queira, quer não, respinga no site também. Tanto que os acessos, eles sobem. E o telefone na hora dos merchan é uma coisa impressionante. Em cinco minutos você tem 150, 200 ligações e o site subindo o acesso muito alto. E tem a estratégia para o site, que é justamente e-mail marketing. Por quê? Hoje a Onofre, Farma, ela já tem um mailing de mais de 500 mil pessoas. Só São Paulo e Grande São Paulo. E mais de um milhão Brasil. Então, primeiro ponto, eu uso isso. Eu já tenho meus clientes que são fiéis. Eles já conhecem a marca, conhecem o jeito de trabalhar. E ao contrário do cliente normal, o cliente Farma é um cliente que compra todo mês. Sim, ele é fiel. Ele é fiel. Ele precisa do medicamento, ele precisa do seu shampoo, ele precisa do seu sabonete. Então, eu uso esse mailing muito forte em cima disso. Eu uso a parte de tabloides. A Farma faz 50 mil tabloides para a farmácia e 50 mil tabloides para a UEC, que é a Onofre em casa, que nós chamamos a Farma. E eu tenho uma página em cada... Cada encarte desse. E tem também um encarte que eu faço só da Onofre Eletro. Você distribui isso onde? Cada entrega de reivindicamento vai uma lâmina da Onofre Eletro junto. A Onofre Eletro também, ou seja, a Onofre está sempre presente. Uma coisa que me chamou a atenção é que vocês têm uma estratégia no site que é o Vale Compra. Você compra na Onofre Eletro, mas você pode ser beneficiada comprando na Onofre Saúde e Beleza. Como é que é isso? De onde surgiu isso? É personalizado esse Vale Compra? Como é que vocês fazem isso? Você pode não. Você é beneficiado. Literalmente, você é beneficiado. Como entraremos nesse mercado tão competitivo, que é a venda de eletrodomésticos, que é dominado por grandes redes, que é dominado por marcas que anunciam milhões e milhões de reais por mês? E como nós vamos entrar no mercado tão competitivo? Um dos pontos é a entrega em quatro horas, que foi o diferencial. E o outro ponto era assim, peraí, por que que a gente, em vez de serem preços muito agressivos, que acabar, nós temos problema com o fornecedor, que tem o tabelamento, por que não pegar 10% desse valor e dar para o cliente gastar na faixa? Então, foi quando surgiu a ideia. Então, tudo que você compra na Onofre Eletro, 10% desse valor, por exemplo, você compra uma TV por R$ 9,99. R$ 99,90, você leva um cheque personalizado, assinado por mim, cheque por cheque. Até eu brinco com o dono, que eu já estou tendo tendinite, né, porque eu tenho que assinar cheque por cheque. E na hora que você recebe o produto, você recebe o cheque junto. E esse cheque você pode ir em qualquer farmácia Onofre, ou pelo Televendas da Farma, e comprar tudo que é perfumaria. Você pode comprar, a mulher quase não gosta de shampoo, né, então você compra todos os shampoos que você quer, sabonete, desodorante, e você pode... Vale para toda a linha de perfumaria. Toda a linha de perfumaria. E aí acabou, isso dando tão certo, que era um negócio que era para durar dois meses, o cliente hoje compra conosco, falando, olha, não esquece o meu vale compra. Não esquece o meu vale compra. Já faz parte do processo de compra. Uma outra coisa que é importante também, que me chamou a atenção, é o pós-venda que vocês fazem. Porque hoje geralmente se gasta, assim, uma fortuna para trazer o cliente para a loja, né, para trazer o cliente para o teu site, e depois você esquece dessa pessoa. Como é que você faz essa ação de pós-venda? Como é uma operação muito nova, o que acontece com essa operação nova? Nós precisamos saber onde nós estamos errando. Primeiro ponto. Onde nós estamos errando? Porque o cliente, ele fica muito satisfeito a hora que chega o produto em menos de quatro horas. Porque não chega nem a quatro, chega em menos de quatro horas. Tem cliente que abre o produto e fala, Não, peraí, abre esse produto, vê se tem alguma coisa dentro, porque é muito rápido a sua entrega. Então isso vem elogios em cima de elogios. E às vezes você pode estar se enganando. Eu preciso saber onde estão as críticas. Porque para você crescer, você precisa avaliar as críticas. Onde estão os erros? Então aí, todos os clientes que compram, todos, sem exceção, é feito um pós-venda. Claro que você não consegue falar com a maioria, que às vezes não está no momento e tal. E nós temos horário para você fazer a ligação. Você sabe que existem normas que você pode fazer ligação em certo horário e tal. Então, mas, todos que nós conseguimos falar, é demissionado, é colocado em uma planilha e verificado onde nós estamos errando. Porque quanto mais você cresce, mais difícil é você consolidar a sua entrega em quatro horas, a manter o vale-compra. E isso a gente não quer perder. Essa entrega em quatro horas, hoje você está com São Paulo e Grande São Paulo. Esse é o DNA da marca, tá? A entrega em quatro horas é o DNA. Isso nós não podemos perder. Então por isso que o pós-venda é importante. Porque a minha logística tem que estar não um passo à frente da venda, mas sim dois, três passos à frente da venda. Eu acho que isso deve ser uma grata surpresa quando você compra o horário. Você promete em quatro e entrega em três. Não, assim, é surpreender o cliente. Acho que você atender as expectativas é a sua obrigação. Surpreender elas é o que você faz de diferente. A parte de logística, a distribuição da entrega, a rota, por exemplo, é feita por vocês? Sim, eu tenho o gerente de logística, que fica no CD, fica no CD de lá. CD é próprio? Leopoldina, isso. Então eu tenho o gerente de logística, tem toda a equipe, tem roteirização, tem tudo que você precisa fazer. Toda a inteligência por trás. Para poder atender, porque senão você não consegue. Porque a partir da hora que eu falo quatro horas, quatro horas, quatro horas, quatro horas, e eu não atendo. Aquele slogan que tem lá no teu site deixa de ser cumprido. Totalmente. E acho que esse, o teu slogan, ele é a essência do e-commerce, quem compra, quer receber essa mercadoria. Exatamente. É uma promessa que você faz. Comprou, recebeu, né? Comprou, recebeu. Comprou, recebeu. E isso vocês estão cumprindo nessa parte. O que é mais difícil, assim, Hélio? Olha, tem que prestar atenção nesse detalhe. Quem está pensando, por exemplo, em começar. Esse programa aqui, ele passa, está na web, e a gente tem gente do Brasil inteiro que nos acompanha. E nós temos varejistas que estão entrando, podem ser, por exemplo, uma loja de um varejo tradicional, e ele está pensando em estruturar uma operação de e-commerce. Que dicas você dá, além, por exemplo, desse cuidado com logística, da preocupação com cliente, que dicas você dá para quem está querendo entrar no e-commerce, o que ele tem que prestar atenção, né? Quando ele está estruturando. Ou, às vezes, a pessoa está com um problema, por exemplo, na logística. Primeiro ponto, quando você elabora para você vir para o e-commerce, você faz um belo planejamento. Porque o cliente do e-commerce, ele é muito mais crítico do que o cliente que vai na loja. Porque ele está comprando sem ver o produto. E a nossa lei guarda isso para o nosso cliente. Se ele não gostar do produto, ele pode trocar. Ah, então você faz a logística reversa. Tem que ter a logística reversa. Tem que ter a logística reversa. Então, a partir da hora que ele tem a lei ao seu favor, tudo isso, quanto melhor a sua exposição do produto, a melhor contato com o produto visual, boas fotos... Se usa foto, vídeo... Boas fotos, vídeo... Então, bom planejamento por trás. Não é simplesmente você lá, abre uma página e vamos que vamos. Não tem como ser mais assim. Eu acho que... Não existe mágica, né? Não tem. Acho que há seis, sete anos atrás, que ainda era muito pequeno e-commerce, dez anos atrás. Tudo bem. Hoje, não. Hoje o cliente exige uma bela foto. Ele exige vários ângulos. Ele exige que o produto tenha todas as características e benefícios. Olha, isso é importante, porque geralmente você coloca tamanho, altura, peso. Mas qual que é o benefício daquilo que eu estou comprando? Tem um cliente que não sabe o que é HDMI e ele não é obrigado a saber. O cliente não é obrigado a saber o que é a entrada HDMI. Eu explico qual o benefício que essa entrada HDMI pode trazer para o cliente. Onde, como usar. Que não é obrigado. Tem muitas funções. Ah, tem a função Magic Click. O que é o Magic Click? Então, você tem que explicar o que isso pode trazer. Então, na página da Onofre, que eu aconselho, a pessoa que está começando agora, independente se é eletrodoméstico, independente se é roupa, independente se é brinquedo, qualquer produto, explique qual o benefício que o cliente, porque o cliente não compra a característica. Ele compra um benefício. Ele compra um benefício. Para resolver um problema que ele tem. Exato. E principalmente no meu ramo, que é a realização de sonhos. Sim. E outra, cuidado com a sua marca. Não queime ela. Você cuida isso, por exemplo, a Onofre? Eu vi, não tem, assim, por exemplo, nenhum histórico ruim nas redes sociais, que hoje você não fala para um, você fala para o mundo. Exatamente. Você tem esse cuidado, esse atendimento aqui da presença digital da Onofre Eletro? O nosso maior desafio da Onofre Eletro, o maior desafio, era começar uma marca, Onofre Eletro, sem um risquinho na marca Onofre Farma. Esse foi um dos desafios que eu falei para o dono. O dono chegou para mim, o Marcos Aredro, chegou para mim e falou assim, Eli, qual que é o seu maior desafio dentro da Onofre Eletro? É não riscar o nome da Onofre. Então, tudo é feito com muito cuidado e com muito carinho, porque nós estamos falando de uma marca de mais de 70 anos de mercado. Uma marca para você construir demorou 70 anos, mas para destruir, você demora um mês. É verdade. Então, esse cuidado de você cumprir a entrega, esse cuidado do cliente levar o cheque como vale-compra, é um cheque que é assinado, ele ser bem atendido, o cliente tem que ligar aqui, poder falar, poder achar alguém para reclamar se caso tiver um produto com defeito, porque infelizmente você compra produtos de fabricantes, você entrega. Então, tem a margem de vir um produto com defeito. Quem vende falar que não tem produto com defeito, não existe. Então, você tem a logística reversa para isso. Então, o cliente tem que ligar, reclamar. Como é que funciona a sua logística reversa, Helio? Aqui em São Paulo, você entrega em quatro dias, eu comprei... Quatro horas. Quatro horas, desculpa. Em quatro horas e aí você, o produto, por exemplo, foi com defeito. Sim. Aí o cliente... Às vezes ele não está sabendo usar, né? Dando, constatando defeito, no dia seguinte, logo antes da meio-dia, a gente estamos trocando E aí você faz essa reversa com a transportadora própria? Sempre com a própria. Sempre com a própria. Não tem nenhum outro parceiro... Dentro de São Paulo e grande de São Paulo, não. Dentro de São Paulo, continua tanto a reversa como a entrega é feita por você. Fora de São Paulo, que não é quatro horas, que aí é uma entrega normal, uma entrega padrão, aí a logística reversa é feita pelos nossos parceiros, correios, transportadoras... O que tiver disponível. O que tiver disponível. Uma outra coisa, Helio, que eu gostaria de focar um pouquinho, vamos voltar lá na... Qual que é o diferencial? Você veio lá do varejo e hoje às vezes eu falo que talvez falte um pouco da experiência de um varejo tradicional quando você vem para o e-commerce. Acho que essa sua preocupação e o respeito e o zelo que a Onofa Eletro tem com o cliente vem dessa cultura de atender num varejo tradicional. Que diferenças você conviveu nos dois mundos? Você encontrou quando veio criar a Onofa Eletro? O que acontece com o varejo tradicional, varejo de rua, varejo de shopping? Você tem um contato com o cliente. Quando você vai para o varejo eletrônico, muitos novos empreendedores não entendem que o cliente está falando com uma máquina. E na hora que o cliente falar com uma máquina, você sente uma distância muito grande. Então qual que é o diferencial da Onofa Eletro? É quebrar essa barreira. Nós queremos falar com o cliente. Tanto no pós-venda... Então nós queremos falar, mas não só para verificar o que estamos errando, o que estamos acertendo. Nós queremos falar para cuidar desse cliente. Então o varejo eletrônico, o e-commerce, ele tem que pôr uma coisa na cabeça. Tem um ser humano ali atrás comprando. Tem uma pessoa que vai fazer a sua marca. Cuide dele. Cuida do cliente como se ele estivesse comprando na loja. Se você cuidar dele como se ele estivesse comprando na loja, você vai ter ele por toda a sua vida útil lá. Como a gente faz com a farmácia. A partir da hora que eu estou entregando um medicamento, eu estou cuidando da sua saúde, eu estou cuidando de você. Por que não o eletrônico na hora que eu estou realizando o seu sonho? Então cuide. Cuide do seu consumidor, cuide do seu cliente, cuida dele por toda a sua vida. Você vai ter a sua marca por um mundo eterna. Sempre vai existir. Perfeito, perfeito. Eli, eu quero te agradecer pela participação. Quer deixar alguma palavra, uma mensagem para quem está ouvindo, nos acompanhando. Por gentileza, fica à vontade. Nossa, queria agradecer a entrevista. Eu acho que a Onofre, ela vem crescendo. A Onofre Eletro, principalmente, vem crescendo. Agradecer a todos pela confiança. E arrisquem. Eu acho que hoje o futuro do Brasil é e-commerce. O mundo faz e-commerce. As empresas são mais valorizadas, aquelas que estão no e-commerce, do que as empresas que estão hoje no tradicional. Então, assim, arrisquem. Porque o cliente quer ver coisas diferentes. A mesmice, o igual, ninguém quer ver mais. Ele quer ser diferente. Então, arrisquem. O mais que pode acontecer é errar. Mas não erre prejudicando o seu cliente. Erre e acerte em outros pontos. É o que a gente gostaria. Perfeito. Muito obrigada, Erre. Obrigado, Erre. Esse foi mais um e-commerce do Brasil. Te espero no próximo programa. Até mais.